O quadrinista Mike Miola compartilhou em suas redes sociais a primeira imagem de David Harbour na pele do personagem Hellboy. Hellboy é um demônio descoberto no final da Segunda Guerra Mundial. Treinado para lutar contra as forças das trevas ao lado dos humanos, o personagem ganhou uma adaptação nos cinemas em 2004 e uma continuação em 2006, ambas dirigidas por Guilherme Del Toro. David Harbour ficou conhecido como xerife Jim Hooper em Stranger Things. Nila Jovovich, Yama Cheney, Sasha Lane e Penelope Mitchell também estão no elenco. O ator Ed Screen desistiu de interpretar o Major Ben Damio depois de polêmicas nas redes sociais. O personagem asiático parou então nas mãos de Daniel Daikin. Hellboy deve estrear nos cinemas em 2018. Tchau, tchau.